Droga, é o Brian Minha mania é de revirar a vida das gata e eu tô na pista Por onde nós passasse piranha, taco, jelipa Abri o porta-malha, eu sou a estrala, já tô na brisa Do gold, do boldo, que faz fumaça, já entreguei pizza Com os bote que aprende, rala as placas, laveu os puri Enrola o cabo pelas madrugada e vai a 100 Ponteiro da meiota, Mercedes, baby Deixa que o pai pilota, tranquilo e zen A 200 por hora Inesquecível Hoje é de nossa memória Inesquecível Hoje é de nossa memória Inesquecível Hoje é de nossa memória Tá mentindo pra mim que não quer nada Joga na cara E vive sozinha e eu na madrugada Quantas vezes me liga, surtada do nada Me pedindo pra da pandora, vivara, joia, ará Tão mentindo pra mim que não quer nada Joga na cara E vive sozinha e eu na madrugada Quantas vezes me liga, surtada do nada Me pedindo pra da pandora, vivara, joia, ará Joia, ará, joia, ará, joia, ará Joia, ará, joia, ará Droga, é o Brian Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Amém.